Arrugido acorda com os jardins em flor E aqui vem um monstro nada assustador O Henry e a família vais conhecer E as suas aventuras tu vais ver Diz, diz, diz É o Henry, é o monstro feliz Diz, diz, diz É o Henry, é o monstro feliz Se tudo corre mal e só vês confusão É o Henry que resolve e encontra a solução Nós sorrimos e não tememos E como os abraça monstros nós cantaremos Diz, diz, diz É o Henry, é o monstro feliz Diz, diz, diz É o Henry, é o monstro feliz Arrugido! É o Henry, é o maior ser Agora, agora,� matem a se Obrigado.